Fala minha rapaziada, tudo beleza com vocês? Espero que sim, Sadrake aqui e nesse vídeo eu vou mostrar uma das melhores estratégias que tem no mercado de roleta pra você tá dobrando ou triplicando aí sua banca sem risco nenhum, isso aí eu posso garantir pra vocês. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar na prática como você vai lucrar com essa estratégia, beleza? Mas antes eu tenho dois avisos pra vocês aqui, tá? O primeiro aviso é pra você compartilhar o vídeo aí com seu amigo e deixar o like aí pra ajudar a gente também, né papai? E o segundo aviso é muito importante, presta atenção aqui agora, tá? O segundo aviso tem uma plataforma segura pra você estar operando na roleta, não adianta de nada você ter estratégia, ter aplicativo e não ter uma plataforma segura, tá? A maioria dessas plataformas é que fica aí esses influenciadores falando, não, é casa nova, tá pagando que isso e aquilo, blá blá blá, é tudo baboseiro, rapaziada. Essas plataformas novas, o risco de eles não te pagar é de 100%, porque se eles bloquear sua conta você vai recorrer pra quem? Pra ninguém. Então eu falo isso por experiência própria, eu tô operando nessa casa de aposta há mais de um ano, ela patrocina o time do Mônaco e o suporte dela é 24 horas por dia e o saque via Pix. Pediu, caiu na hora, papito. É o mais legal. E eu também vou estar disponibilizando aqui pra vocês um aplicativo que vai estar aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo, do comentário fixado. Vai ter a plataforma e um aplicativo que a assertividade dele é de mais de 90%. Depois eu vou trazer uns vídeos aqui pra vocês utilizando esse aplicativo só com os sinais, o quanto de lucro que eu consigo fazer só com os sinais, copiando e colando. Mas bora o que interessa pro vídeo não ficar muito longo aqui, vou ensinar a estratégia pra vocês aqui, ó, se eu dou uma ajeitada no cabelo aqui, né? Vou ensinar a estratégia pra vocês aqui na hora. Essa estratégia, rapaziada, é de cores, tá? Ah, como é isso, Sadra? Que significa que você vai apostar pra bolinha aqui que tá girando, caiu nos números vermelhos ou nos números pretos? É só isso. Pra você apostar em cores, você aposta aqui, ó. Aqui é a cor vermelha e aqui é a cor preta, beleza? É assim que se aposta em cores, pra quem não sabe aí, tá? Essa estratégia qualquer um consegue fazer, seja iniciante ou avançado, independente. Vamos lá, como é que a gente vai analisar essa estratégia aqui, rapaziada? Eu sempre pego esses últimos números que caiu aqui, ó. Vamos começar do número 3 pro vídeo não ficar muito longo, tá? Número 3 é número vermelho, número 1, número vermelho, número 4 é número preto, número vermelho 32, número 1, vermelho, preto, vermelho, tá? A gente pode ver aqui claramente que a maior sequência de números que caiu na mesa foi de números vermelhos. Dá pra gente ver aqui na lata. O que é que a gente vai fazer? A gente pode seguir a tendência ou ir contra a tendência, tá? Tem essas formas aí pra gente estar lucrando. Vamos ver qual é o próximo número que vai cair, se vai cair número vermelho ou número preto. Vamos ver ali, deixa eu ver, caiu no número preto. Ou seja, já quebrou a sequência aqui de números vermelhos que tava vindo um atrás do outro. Tem essa sequência aqui também, ó, que tava 2 vermelho, 1 preto. 2 vermelho, 1 preto. Aqui era pra vir 2 vermelho e depois cair um número preto, só que não veio. Aqui quebrou o padrão que tava seguindo aqui atrás, entendeu? Como eu falei pra vocês, tem que analisar bem. Mas bora ver qual é esse número que vai cair aí, tá? Pra gente poder fazer a entrada aí que já pegar a grande primeira. Vamos lá. Bom, caiu no número vermelho, tá? Eu vou esperar mais uma jogada pra vocês verem. Qual é o segredo pra lucrar com a roleta? É paciência. Você tem que ter paciência e esperar a melhor hora pra entrar. Pra você ver, caiu o número vermelho que foi o 16. Eu vou esperar essa próxima jogada pra ver em qual cor vai cair. Bom, rapaziada, o número que caiu agora foi o número vermelho. O que é que eu vou fazer? Vou entrar em números pretos. Vai cair em cores pretas. Vou botar mil contas aqui, ó. Eu sou louco, eu sou louco, eu sou doido, eu sou doido. Ou vai ou racha. É isso. Por que essa drag que você botou em números pretos simples? Aqui, rapaziada, as últimas jogadas, dois números vermelho, caiu um preto. Dois números vermelho, caiu um preto. Um número vermelho, que aqui quebrou o padrão, né? Caiu um preto. E aqui tá querendo voltar a tendência que tava lá nas jogadas anteriores, beleza? Por isso que eu entrei com a mão pesada aí de mil reais, beleza? Mas aí você entra conforme a sua banca, tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Tô falando. Não tem como, velho. Eu só trago estratégia boa aqui pra vocês, rapaziada. Olha isso. Olha esse lucro, meu filho. Olha esse lucro. Que lucro absurdo. Por isso que eu demoro pra entrar, rapaziada. Mas quando eu entro, é green de primeira. De primeira. Porque eu analiso bem antes de fazer minha entrada, beleza? Ó, já bati minha meta aí. Já vou me sair do mercado. Vou sacar e vou me sair do mercado, beleza? Essa é a estratégia, tá? Vou tá deixando aqui, ó, abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, no comentário fixado, o link da plataforma junto com o aplicativo Surreal. Você vai conseguir tirar uma grana boa, beleza? Vai tá tudo aqui abaixo, na descrição do vídeo, no comentário fixado. Bora pra cima, que é só o começo.